Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô aqui no Shopping Boulevard da Tua Pé, onde vai ser o nosso encontrinho. Um encontrinho pequeno, porque no Shopping não pode ter tumulto, né? Eu tô com minha bebezinha aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu acabei de chegar, cheguei bem cedo, não tem ninguém, eu gosto de chegar cedo. Aí quando for um fofo chegando, eu mostro pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Oi gente, tô aqui de novo. Aí chegaram algumas pessoas, eu vou mostrar pra vocês. Os bebês e as mamães, tá bom? A gente tá aqui na Praça de Alimentação do Shopping Boulevard da Tua Pé. Eu vou virar aqui pra vocês verem os nenéns lindos que chegaram. Olha que coisa linda! Olha, esse aqui é o bebê da Sol. O sapinho, Kitty Joseph. Coisa linda da tia. Essa aqui é a neném Saskia. Essa é a minha, a Rosalie. Quem fez foi a Ana Rosa. Ela abriu os olhinhos dela. Olha que linda! Kitinoa. Sou apaixonada por esse kit. Essa é a mamãe do Kitinoa. Esse cabelo lindo que eu vou cortar tudo com meu bebezinho novo, que eu não vou mostrar agora pra vocês. Olha que linda! Linda! Aí a mãe orgulhosa já tá mostrando. Eu nem cheguei perto, já tá mostrando o neném. Olha! Que coisa mais linda! Gente, eu sou louca pelo Kit Joseph. O meu tem cabelo bem, bem compridinho. Coisa mais linda. Eu gosto dos dois de jeito. Lindo, 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 lindo. Lindo. Aí... Essa aqui é a Aninha. Linda pro meu bebê, que vocês não vão ver agora, que eu vou tampar eles agora. Não, vamos ver só mais tarde. Aqui a Juracy. Que fez o meu bebê, que vocês não viram ainda, que eu vou mostrar só no final do vídeo. Essa aqui eu vou mostrar daqui a pouco. Pera aí. Essa aqui é a bebê da Marli. A mamãe da Marli. A mamãe da Marli é ótimo, né? A mamãe Marli. Aí, gente, mas olha isso. Ele é maravilhosa. E essa coruja, gente? E essa coruja? Ela vai voar lá pra casa. Pra visitar a Tietê. Olha que linda. Né? Quem fez foi a Ju. Que fez essa coruja linda. Um bebê híbrido. Quem assistiu a série ou assistiu sabe do que a gente tá falando. Ai, que linda, gente. Linda, linda, linda. Essa aqui é a bebê que a Eliane fez. A Eliane Almeida. Aquela linda, maravilhosa, cara de rica. Ela fez aqui. Essa bebê linda. Olha lá, cara de rica linda, gostosa. Neném linda. Pera aí, dá a volta. Mais uma bebê. Essa aqui é grande, gente. Então o pessoal deixa no carrinho. Que o pessoal tem filho e não consegue carregar, né? Aí deixa no carrinho essas mães desnaturadas. Cadê a mãe desnaturada dela? Cadê a mãe? Cadê? Gente, a mãe largou a criança de novo aqui. Deixa ela. Vou levar essa criança embora. Deixa ela. Olha que coisa linda. Oi? A tia tá aqui. A minha água dela é aqui, ó. É, mas é só distrair ela com o bebê que ela larga essa daqui. Aqui. Vamos lá, gente. É que eu tô aqui, gente. Me desviando das cadeiras. Olha aqui que linda. A galeguinha da Ju. Linda, linda, linda. E aqui as meninas com suas crianças. Esse, gente, é um encontro menor porque é no shopping. Não pode ter muita gente. Então foi um encontro bem discreto mesmo. Mas não pode ter muita gente, tá bom? Coisa mais linda esses bebês. Muito lindo. Depois eu mostro em detalhes o bebê que eu ganhei. Volto daqui a pouco. E aqui está, minha gente, o bebê lindo e maravilhoso que eu ganhei da cegonha de da Cigarcia. Olha que coisa mais linda. Quem aqui já assistiu o filme? Olha que lindo. É um bebê temático do filme Eduard Mãos de Tesoura. Olha que perfeição. Vou mostrar ele em detalhes. Aqui é a mão dele, a tesourinha. Olha que lindo, gente. Coisa mais gostosa. Meu Deus do céu. Que coisa linda. E essa roupa? Olha a botinha. Esse kit é o kit Charlotte. Olha que criança linda. E esses olhos que parece que estão olhando direto pra gente. As cicatrizes. Que tem as cicatrizes no rosto. Trabalho bem detalhado. Da cegonha Juracy. Eu fiquei muito feliz com o presente com carinho. É muito bom a gente receber gestos de carinho. Ainda mais um assim, né, minha gente? Coisa mais linda. Olha. Que coisa linda. Até parece que está escrito sol, né? Mas não é. Olha que lindo. Super detalhado. Desculpa a bagunça em volta. Mas minha casa continua em reforma. Esse é só um detalhe. Prestem atenção só no bebê. Olha que lindo. Gente, ele é perfeito. O encontro foi maravilhoso. Foi um mini encontro. Mas valeu muito a pena. Mesmo sendo um encontrinho pequeno. Que no shopping, como eu já falei, não pode ter muita gente. E ainda ganhei. Uma coisa gostosa dessa. Ele fez um sucesso tremendo. Quando eu estava vindo embora. Eu vim embora de metrô. Passando pela estação. Um monte de gente parou para ver. Principalmente pessoas que já conhecem o filme, sabe? Super atentas aos detalhes. É muito bacana. E isso. Ver que as pessoas estão prestando atenção. Olha que lindo, gente. Ele é perfeito. Lindo, lindo, lindo. Todo encontro é assim. Uma animação. É maravilhoso. Independente se é um encontro grande ou um encontro pequeno. O que importa é a confraternização entre as pessoas que amam a arte reborn. Então vou aproveitar essa deixa e lembrar vocês que dia 7 do 8 tem um encontro aqui em São Paulo. No Parque Ibirapuera, Portão 1 barra Portão 2. Quem for de São Paulo ou quem estiver por aqui, aproveite e passe por lá. É num domingo que assim todo mundo pode comparecer, tá bom? E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal. Curta o vídeo. É muito importante porque aí o YouTube vai entender que você gosta do tipo de conteúdo. Acione lá o sininho pra ele te avisar sempre que tiver vídeo novo. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.